O projeto foi apresentado na manhã desta segunda-feira e deu para ver como vai ficar o Parque das Três Ruas até que a obra seja concluída. Além da mobilidade, o projeto traz 13 novos abrigos de ônibus, espaços de lazer e área de convivência para adultos e crianças. Diante de autoridades, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, autorizou hoje a licitação para o início das obras no bairro dos bancários. Cícero Lucena escolheu o dia 1º de agosto para iniciar as comemorações dos 437 anos da cidade. Quando você pega uma avenida que é importante para a mobilidade urbana de toda essa comunidade, pelo crescimento do bairro, pelo adensamento que está existindo, a verticalização que está se fazendo presente, é bom você pensar no futuro. Graças a Deus eu tive a oportunidade de, em uma parceria com o governo do estado, ele nos ajudar em algo que é importante para esse escoamento dos veículos dessa avenida, que é a ligação entre as três ruas com a cidade universitária. Então, cabe a nós fazer toda a urbanização das três ruas, parada de ônibus, ciclovia, pista de cúpia, parques para piquenique, playground, também academias de ginástica, ou seja, nós vamos deixar isso aqui como um parque linear para que melhore a qualidade de vida de quem aqui mora e que possa usar como nós aprendemos na pandemia. É importante a gente resgatar um pouco a convivência em espaços públicos e espaços abertos. Então, a prefeitura tem esse projeto. Está fazendo aqui o parque linear das três ruas. Essa semana anuncia o parque da cidade no antigo aeroclube. Temos projeto também para o parque das três lagoas, para revitalizar aquele parque e inserir junto a ele um complexo de educação, de cultura e de lazer também nas três lagoas. Vamos revitalizar a Hilton Souto Maior com também essa visão de Avenida Parque. Eu acho que isso vai melhorar, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida da cidade de João Bessoa, somado aos outros itens que estamos cuidando. Agora será feito não só a parte ambiental, a questão do parque, área de lazer, vias para ciclovias. Nós temos também pistas de skate, parques, enfim, tudo isso que você tem e faz com que a população venha a usar e a utilizar muito mais. É uma área de congraçamento, uma área de contemplação e somado a isso nós também vamos ter a mobilidade, porque serão pavimentadas em asfaltas duas pistas centrais. As pistas laterais ficarão de acesso local e também um misto de lazer, mas o mais importante é a ligação com a cidade universitária, a rua Stanislaw Esloy. Então isso aí dará uma oportunidade única de melhorar completamente todo esse trânsito caótico do início aqui da bancária o Sérgio Guerra, que em determinadas horas de roxo, vocês bem sabem e já muitas vezes mostraram à comunidade os problemas que nós temos. Então aqui vai se somar o ambiental com a mobilidade e eu tenho certeza que vai mudar completamente a face dessa região. Além dessa obra, o prefeito vai iniciar outros projetos, como por exemplo a pavimentação de centenas de ruas da cidade. Aqui também nós estamos trazendo um projeto feito pela CEINFRA, que é aproveitar pequenas passagens entre ruas, que em vez de fazer uma travessa, nós vamos fazer uma via, mas com a visão de praça também. Ou seja, estamos cada vez mais humanizando os espaços públicos da nossa cidade.